No dia de hoje, no estádio das Laranjeiras, esse integrante de uma torcida organizada resolveu protestar contra a situação do time, provocando os jogadores e atirando seis galinhas dentro do campo. A situação começou a ficar difícil quando Romário e o fisioterapeuta Luiz Fernando se sentiram ofendidos e agrediram o torcedor. A confusão continuou, com muita discussão e empurra, empurra, entre seguranças do Fluminense e membros de torcidas uniformizadas. E Romário queria mais briga. Mais tarde, o torcedor registrou queixa contra Romário. Aí, e se um famoso ego andava em baixa? Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Foi aqui, e pegou mal. Apenas um dia depois de agredir o torcedor, Romário voltou a ser notícia. Desta vez, notícia boa. No campo e não na arquibancada, com os pés e não com as mãos. Deixaram quicando na área. E um toque só na bola foi o bastante. Gol da vitória sobre o Corinthians e o meia-culpa. Eu tenho consciência. Mas quem é que já não teve atitude incorreta? Como artilheiro? Ele é um belíssimo exemplo. Que não aceita voltar à segunda divisão. O baixinho teve sorte, pois quase sempre os atletas levam a pior nos confrontos com a torcida. Caso do goleiro Júlio César, no Flamengo, e Edilson, no Corinthians. E por falar em timão, Marcelinho Carioca sentiu na pele a mágoa da fiel. Em seu primeiro jogo pelo Santos contra o Corinthians, o pé de anjo recebeu chineladas da arquibancada. Agora, existem os torcedores que preferem ironizar os pernas de pau. No ano passado, os palmeirenses promoveram um enterro simbólico do time. Já os santistas ficaram com as faixas viradas de ponta cabeça. Os São Paulinos já rotularam seus craques de pipoqueiros. Já sobrou bronca até para a seleção brasileira. Nas eliminatórias da Copa de 2002, a equipe comandada por Emerson Leão, levou uma chuva de bandeiras em pleno. E o próprio Romário, que foi vidraça, já foi arma para a revolta dos torcedores brasileiros. Na época, quem passou o sufoco foi o técnico Feripão. Já falei pra você que malandro não vacila. Desentendimentos com torcedores nas laranjeiras. Na primeira vez, discussão, agressões verbais. Não sei quem foi, vai tomar um... Não sei quem falou, tá bom? Uma bata de... Tá pensando que é o quê? Mas... Desce aí, rapaz. Desce aí, rapaz. É, eu vou correr de você. Eu vou correr de você. Eu vou correr de você. Deixa aí, deixa aí. Na segunda, galinhas no campo, ofensas e muita pancada no torcedor Ricardo Gomes. É uma vergonha, o Fluminense está fazendo essa campanha aí, e 6x0, do nada acontece, vamos para a boate, festinha, churrasco, é isso que é o Fluminense? Estamos acostumados já à segunda divisão? Acredito que não. A torcida está em cima, a torcida vai ficar em cima, vai continuar, e se houver agressão, nós vamos aderir a C. Eu tenho consciência que a atitude não é correta, mas quem é que já não teve a atitude incorreta? Acho que uma pessoa dessa é uma pessoa desequilibrada, um profissional que está do outro lado, você vem aqui protestar pacificamente. Esse profissional sai de lá do seu trabalho para vir agredir um torcedor do clube, onde ele é contratado, desequilibrado, e é uma vergonha, covarde. Não me arrependo não. Eu sou um cara que, quando se trata de grandes ídolos, que faz o bem ao futebol, no caso do Romário, de repente vai um babaca individual que quer representar a imensa torcida do Fluminense, e aí acaba atrapalhando o trabalho, não foi uma coisa coletiva, não foi uma coisa da torcida do Fluminense, foi uma coisa individual. A partir do momento que o torcedor vem e xinga é uma coisa, agora também de respeitar, ninguém tem sangue de barata, né? E eu sou a favor com o Romário, uma atitude correta. Se acontecer comigo também, cai no pau. Como jogador é excelente, como pessoa não. Ele não tem mais condições atléticas para jogar num clube de futebol. É ótimo, ótimo, adoro ele. Quando ele tenta querer fazer gol, ele faz a verdade. Acho super errado isso que ele fez. É um fenômeno. Como jogador é um jogador excepcional, agora deixa a desejar como um profissional. Se houver uma briga dessa antes de cada jogo, tá tranquilo, porque eu sou tricolor, então tá maneiro. Como numa resposta ao triste espetáculo de tapas e galinhas, Romário, sem pena, despachou o Corinthians no Maracanã. E fez um gol no empate de ontem com o Bahia. O baixinho o conheço muito bem. O dia que não estiver mais motivado, ele vai parar de jogar. Então, ele vive motivado comigo, com o grupo, e tem provado em centro de campo. Aquilo que eu falei, não adianta vocês esperarem dele, que ele vá lá e vai correr que nem um garoto de 20 anos. Não vai correr, até porque quando ele tinha 20 anos ele já não corria. Mas é um homem que decide, é o meu homem de confiança, é o meu capitão. E sempre que ele tiver apto pra jogar, no meu time ele vai jogar sempre. Pois é, Romário, perto dos 40 anos, continua resolvendo a parada. Surpreendente para muitos, mas não pra ele. Afinal, estava escrito. Eu falei pra vocês que quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. E a galera tem irá, esse garoto tá danado. E a galera tem irá, e a galera tem irá. E a galera tem irá, e a galera tem irá.